Por que não existe criança no umbral? A partir dos 16 anos, considera-se o encarnado pleno em seu livre arbítrio. O que fizer, a partir daí, será valorado como adulto. É preciso lembrar que há espíritos muito rudes e ignorantes que também tomam o formato de criança para habitar a Terra. Quando desencarnam ainda na fase infantil, seguirão para alas especiais dos postos de socorro, visto não terem o menor preparo para conviver com as crianças da colônia espiritual. Abre parênteses, espíritos mais evoluídos cuja trajetória os levou a desencarnar durante a infância. Até os 16 anos, nem tudo que é feito pelo adolescente, pela criança, é feito de uma maneira pensada, refletida, calculada. Existem exceções. Mas, em geral, até os 16 anos, é uma fase ainda muito inicial em que as coisas estão acontecendo e a criança ainda está entendendo o mundo. Do zero aos sete anos, a criança vive entre o mundo material e espiritual. Ela ainda está muito ligada ao plano espiritual. Aqui diz que a partir dos 16 anos, tudo que o adolescente, a partir dos 16, fizer, ele já vai ter que dar conta. Já não é amenizado. A partir dos 16 anos, antes dos 16, existe essa situação que é levada em conta. A criança desencarnou, vai com o umbral? Não, ela é recolhida. E aí depende da evolução dessa criança. Ah, por que morreu com pouco tempo de vida? Existem uma série de questões. Por exemplo, suicidas. O suicida cometeu o ato, mas ele tinha ainda um período de 12 anos. Ele teria que viver mais 12 anos e aí ele iria desencarnar naturalmente. Mas ele antecipou 12 anos. Faltou 12 anos. Então haverá uma reencarnação de 12 anos. Haverá, então, várias reencarnações que são apenas de períodos para completar períodos lá de trás que não foram completados 100%. Daí essas pequenas reencarnações. Existem outras reencarnações em que o perispírito foi tão deformado em que ele precisa de uma nova oportunidade. Então esse espírito é colocado ali no processo de reencarnação. E no desenvolvimento do corpo existe um refazimento do perispírito. Porque aquela reencarnação era só para ele começar a refazer o perispírito. Porque ele estava deformado por uma série de questões. Entre elas o suicídio que deforma o perispírito. Muitas vezes a gente não entende. Mas por trás da cortina do véu existe a explicação. Que essa vida foi necessária para completar uma outra que não terminou como deveria terminar. Ela foi seccionada. Em um certo momento. Existem crianças que na sua história a balança já pende mais para a bondade. Ao desencarnar ela é resgatada e levada para um núcleo especial voltado para as crianças. Agora vamos pensar que a balança dessa outra criança ainda está muito negativa. Ela ainda é um espírito muito atrasado. Um espírito que caminhou durante muitos séculos na trilha das trevas. Essa criança ao desencarnar ela não é colocada com aquela outra. Ela vai para um outro local preparado para esse tipo de espírito. A gente olha uma criança e acha bonitinho. Ah, menininha, menininho. Mas por trás existe um espírito muitas vezes muito antigo. E o que ele traz de bagagem? É isso que ele está falando aqui. O missionário espírita deve ter a plena noção de sua obrigação de manifestar compaixão por qualquer outro encarnado. Por piores que sejam seus anos. Muitos dos quais frutos de sua ignorância. E quem ignora precisa de ensinamento. Em patamar fundamental. Aquele que é ignorante, bruto, o que ele precisa? Refinamento, estudo, compaixão. Alguém que mostre para ele maneiras diferentes de agir. Mas ele não quer. Exemplifique. Ou será que Jesus curou só bonzinho? Jesus só veio para os bons e para os santos? Ou ele veio para os doentes? Jesus teve embate com os bons ou com os maus? Quando Jesus olhou nos olhos de Caifás. Jesus sentiu raiva de Caifás? Ódio, vingança. O estágio no umbral ensina. O estágio no umbral ensina, e muito, os desencarnados. Pois lhes evidencia o mal de maneira bem sensível. Chega uma hora que aquilo que é demais fica enfadonho. Cansa. Ah, o bem cansa? Não cansa. Essa é a estratégia que Deus usa. É por isso que é a inteligência do universo. Essa é a estratégia que ele usa para mudar o jogo. Todos aqueles que se alimentam do mal, um dia ficam saturados. Mas aquele que se alimenta da luz, do bem, do amor, ele nunca está saciado. Não me pergunte porquê. Mas é uma realidade. Quanto mais se doa, mais espaço há para se dar. Quanto mais se faz, mais há possibilidade de fazer. É dando o que se recebe. Então é o que ele está dizendo aqui. Passa a rejeitá-la. Não quero mais isso para a minha vida. E aí a pessoa toma uma atitude. É o momento de seu resgate para seguir a planos superiores. Este é um dos aspectos da grande revelação trazida pelo Espiritismo. Nada acontece por acaso ao justo o bem, ao injusto o mal. Porém, todos equilibrados pelo mesmo intenso aprendizado. Sem qualquer caráter punitivo, vazio, de propósito ou conteúdo. Todos aprendem aonde estão. A questão é a chave, para cima ou para baixo. Todos um dia alcançarão mundos superiores. Esta é a autêntica lei de evolução. Não haverá separação entre espíritos. De modo que alguns enfrentarão uma eternidade de males, enquanto outros gozarão uma eternidade de benesses. De novo, não existe o céu, o inferno e a perpetuação de algo. Tudo está em movimento, em mudança. Estamos de passagem. Então, aquele que fez o bem, vai precisar continuar fazendo o bem para evoluir, continuar a evolução. Aqueles que fizeram mal, vão ter que mudar. Todos um dia alcançarão mundos superiores. O que significa isso? Significa dizer que você que não acredita, você que duvida, você que leva uma vida absolutamente material, você vai um dia evoluir. Vai demorar mais do que aquele que já escolheu evoluir por conta própria e está marchando, correndo, avançando. Aquele que está estacionado vai andar um dia, mas no tempo dele. Existe tempo para tudo. A lei de causa e efeito promove a justiça entre os seres encarnados e desencarnados de modo integralmente equilibrado. Essa lei ninguém foge. Lei de causa e efeito. Não há espaço para o encarnado vingar-se de seu adversário. O oponente ou inimigo, mesmo quem lhe tenha feito mal. A lei de causa e efeito cuida disso. Se você busca a vingança, deixa isso que a vida resolve para você. Perdoa, esquece e trabalha. A vingança não leva a lugar nenhum a não ser a mais quedas e mais quedas e mais quedas. Deixe teu orgulho e tua vaidade de lado. Porque a vingança nada mais é do que o orgulho ferido. Há não somente espaço. Mas há clara recomendação de se nutrir com paixão por quem erra. Oferecendo a mão amiga, em lugar de qualquer atitude rancorosa vingativa. Até que ponto o encarnado estaria preparado para assimilar o mal que lhe é causado. Sem uma reação igualmente negativa. E faz parte do desenvolvimento e aprimoramento espiritual. Reverter o mal em bem é parte do progresso de cada um. Isso não quer dizer que o autor de maldades não tenha de responder por elas. Eis a função do umbral. Em suas diferentes zonas vibratórias, recepcionar o espírito desencarnado para que expie as maldades realizadas. Conforme o seu grau e intensidade. Encarnado ou desencarnado, se precisar espiar, vai espiar. Se precisar sofrer, vai sofrer. Se tiver prova, vai ter prova. Existem leis que regem o universo que cuidam disso. As câmaras de retificação dos postos de socorro também possuem diversos graus. Que se manifestam pelo equilíbrio entre tempo e intensidade. Há basicamente 10 graus. O primeiro é o mais leve. Voltado para espíritos cujo aprimoramento foi visível. Mas ainda necessitam de um tempo de sono reparador para voltar ao convívio da colônia. Geralmente são os desencarnados resgatados tão logo desligam do corpo material ainda na crosta. O grau 10 é destinado aos espíritos de rude perispírito. Que desencarnam com ódio e outros sentimentos avessos ao amor. Precisando de um sono profundo para seguir seu rumo. Após terem sido resgatados do umbral. Entre eles, há vários outros graus. Todos ligados à evolução perispírica de cada um. Ou seja, nas câmaras de retificação dentro dos postos de socorro. Existe uma série de divisões que vão da divisão mais leve à mais pesada. Para atender a esses diferentes estados do perispírito do ser. Muita luz e muita paz. 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 Muita luz e muita paz.